Fala, pessoal! Esse é De Longe, o vídeo mais importante que eu já fiz na minha vida. Então, se você concordar com o que eu vou dizer, eu peço que você compartilhe esse conteúdo para a maior quantidade possível de pessoas, antes que ele seja censurado. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Coppola, eu trabalho na imprensa como comentarista e ano passado eu fui classificado entre os 10 maiores influenciadores da política na internet. Essa é uma responsabilidade que eu levo muito a sério, mas o meu trabalho depende de uma garantia fundamental, a liberdade de expressão. Acontece que nos últimos dois anos, o ministro do Supremo Tribunal Federal tem atuado contra esse direito. Ele censurou matéria da imprensa, ele suspendeu contas em redes sociais, ele investigou opositores políticos e ele até prendeu alguns dos seus críticos. Só para vocês terem uma ideia, semana passada, um dos seus colegas de tribunal chamou o ministro de xerife e ontem, 14 de março de 2021, foi aniversário de dois anos, dois anos do inquérito das fake news. Uma investigação inconstitucional conduzida de forma muito autoritária por esse xerife, quer dizer, por esse ministro que é ao mesmo tempo vítima, investigador e juiz do processo. O nome dele é Alexandre de Moraes e, na minha opinião, na opinião de muita gente, na verdade, ele passou de todos os limites. Por isso, o objetivo desse vídeo é mobilizar pelo menos meio milhão de pessoas em um abaixo-assinado, peticionando que o presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco, aceite a corajosa denúncia feita pelo senador Jorge Cajuru contra o ministro Alexandre de Moraes. Isso dará início a um processo inédito no Brasil, o impeachment de um ministro do STF. E eu garanto para vocês que tem muito político em Brasília bem incomodado com os excessos do senhor Alexandre de Moraes. Só aguardando a sociedade dar esse primeiro passo. E um detalhe importante, o nosso abaixo-assinado também demanda que a comissão especial que vai analisar o pedido de impeachment não inclua senadores processados ou investigados pelo STF. Aliás, para a nossa sorte, o presidente do Senado, que eu já citei, o Rodrigo Pacheco, não é réu no Supremo e não tem rabo preso. Por isso, essa é uma oportunidade histórica de lavar a toga. O link para participar desse abaixo-assinado já está no descritivo do vídeo, nos comentários, na bio e até aqui embaixo para você memorizar. Então é bit.ly barra artigo 52 Alexandre. Tudo letra minúscula, como o ministro merece. Bom, a fundamentação jurídica para a nossa petição é muito extensa e não cabe num vídeo caseiro. Mas tudo o que você precisa saber sobre as condutas abusivas do ministro Alexandre de Moraes e sobre os seus crimes de responsabilidade está lá no texto do próprio abaixo-assinado. Então, como diria o grande jurista Modesto Carvalhosa, se você quer caminhar da indignação para a ação, eu preciso que você faça duas coisas. Primeira coisa, compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo e o link do abaixo-assinado. Antes que ele seja censurado pelo ministro ou que a Polícia Federal colhe aqui na casa da minha sogra. E quando você for compartilhar, se possível, use a hashtag artigo 52 no seu post. Artigo 52. O artigo 52 é o artigo da Constituição que estabelece a competência do Senado para processar e para julgar ministros do STF. É um recado didático para um tribunal cada vez mais autoritário, mais casuísta e mais indecoroso. Segunda coisa, se você já compartilhou o vídeo, participe do abaixo-assinado. É só clicar no link do descritivo ou no link dos comentários ou no link da bio que você vai acessar a página do abaixo-assinado e pode assinar em poucos segundos esse documento em defesa da Constituição, em defesa da Justiça, em defesa da nossa liberdade de expressão. Se a gente juntar aí pelo menos 500 mil assinaturas, o abaixo-assinado vai ser entregue pessoalmente para o senador Rodrigo Pacheco. E eu vou mantendo vocês atualizados aqui pelas minhas redes sociais, se elas não forem suspensas pela Justiça. Bom, eu espero de verdade que vocês não tenham perdido a esperança no Brasil e vai ser uma honra ter o nome de vocês junto com o meu nesse abaixo-assinado. Muito obrigado e fiquem com Deus.